Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante pra vocês, tá pessoal? Então fiquem aí até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa notícia que como eu disse, é muito, muito importante mesmo. Belezinha pessoal? Chega aí deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo nossos vídeos, recebendo aí as nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha pessoal? Dito isso, bora direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá? As informações que temos é de que Paulo Souza será demitido da equipe do Flamengo. Isso mesmo, pra quem não sabe o que aconteceu ontem, o Flamengo no primeiro jogo da final do campeonato carioca, jogando no Maracanã, ou seja, com o mando de jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu de 2x0 para a equipe do Fluminense e foi bastante criticado o treinador Paulo Souza, tá? Nas suas mudanças, no jeito de armar a equipe e pelo fato de ter tido 10 dias para treinar a equipe para esse duelo contra o Fluminense. Se aconteceu o quê? Derrota 2x0, o Fluminense larga muito na frente para conquistar o título do campeonato carioca. E a informação que temos pessoal é de que o Flamengo, através da sua diretoria, já deixou bem claro para o treinador Paulo Souza. Caso não consiga reverter esse resultado, caso não traga a taça do campeonato carioca para o clube, ele será demitido da equipe do Flamengo. Essa é a informação que saiu, ou seja, para essa segunda partida aí da final do campeonato carioca, o Flamengo chega muito pressionado. Principalmente o Paulo Souza chega muito pressionado, tá bom? O treinador tem que reverter o placar, senão será demitido. Essa é a informação que temos. Outras pessoas lá no Flamengo, jogador dessa vez é o Léo, tá? O Léo lá que falhou aí no lance dos gols, vai também deixar a equipe do Flamengo e não será mais utilizado na equipe. Vai ser sacrificado aí, digamos dessa forma, por ter falhado em ambos os gols o Léo, tá bom pessoal? Então, em resumo, a notícia é essa, Paulo Souza, se não conseguir reverter o resultado e não trazer o título para o Flamengo, será demitido da equipe carioca, tá bom? Deixe aí a opinião de vocês nos comentários, se de fato é justo esse ultimato, vamos colocar dessa forma, da direção do Flamengo com o Paulo Souza e se de fato o Paulo Souza merece a demissão já da equipe do Flamengo. Belezinha pessoal? Então é isso, deixe a opinião de vocês, deixe o like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, tá bom? De notificações, um forte abraço e até a próxima notícia.